Música Olá, esse é mais um programa Visita na TV, aqui na rede Amigos da Cultura e também na TV Votorantim Você mais uma vez conhecendo assuntos diferentes, coisas interessantes, enriquecendo aí a sua vida com informações E hoje eu tenho aqui um médico cirurgião plástico Por quê? Porque cirurgia plástica hoje é muito falada, mas a gente tem que conhecer detalhes e saber onde procurar um bom profissional E a gente convidou um desses bons profissionais para estar aqui com a gente Eu recebo aqui o Dr. Ricardo Proto, muito obrigada pela sua presença, Dr. Ricardo Obrigado a vocês pelo convite Bem, vamos começar falando o que é mais procurado em cirurgia plástica hoje em dia no Brasil Você tem esses dados do Brasil, como funciona? A sociedade brasileira, eles fazem uma estatística anual, né? Onde a última demonstra que a cirurgia mais procurada atualmente é a lipoaspiração Seguido, em segundo lugar, pela prótese de mama Ah, isso é nacional, né? Nacional Sorocaba, você tem região, algum dado? Não, eles não fazem regional, eles fazem mais um estudo nacional mesmo Mas é o grande forte do consultório realmente é lipoaspiração ou lipo combinado com abdominoplastia Que já chama lipoabdominoplastia cirurgiana E prótese de mama também tem um volume considerável E a mulherada querendo ficar bonita, ficar diferente Principalmente agora para preparar para o verão Para preparar para o verão Essa é a época que mais se procura mesmo? Você que está no dia a dia aí É o inverno É, é o inverno porque é uma época que facilita em inúmeros aspectos, né? O tempo colabora, né? De certa maneira Mas não influencia no resultado Então a pessoa que opera no verão ou no inverno O resultado final vai ser o mesmo Mas o incômodo de usar a malha, né? O inchaço Então as pessoas acabam preferindo fazer no inverno mesmo E outro fator importante também É o fato das férias escolares Então a gente opera O maior número de pacientes são mães, né? Onde precisam que os filhos estejam de férias Para não ficar no vai e vem de escola E ter uma recuperação adequada no pós-operatório E conta para nós um pouquinho aí da sua trajetória nessa área Ele tem um irmão também fazendo residência Família de médicos ali Como que começou a sua história com a medicina? Então já que a família é de médicos, doutor Ricardo Eu me formei em 2005, né? Em São Paulo E logo no primeiro ano de faculdade Ao dissecar cadáveres, né? Eu já tive uma... Interessante isso Tive uma atração aí pelas especialidades cirúrgicas, né? E dentro das especialidades cirúrgicas Aí no segundo ano de medicina Eu já acabei optando pela cirurgia plástica, né? Pelo detalhe, né? O detalhismo da cirurgia plástica, né? E pelo fato de ser uma carreira aí Que propicia aí ao cirurgião, pelo menos, né? Você não lidar com tantas pessoas doentes, né? Eu estava procurando alguma coisa mais tranquila Não que nós não fazemos isso, né? Sim Mesmo aqui em Sorocaba eu faço um trabalho com queimados Faço um trabalho com idosos com cânceres de pele, né? Mas no segundo ano eu já optei por fazer cirurgia plástica E acabei vindo parar em Sorocaba Eu passei no concurso de residência médica aqui na PUC Concurso de plástica aqui Eu acabei finalizando a especialização aqui Me apaixonei pela cidade e continuo aqui até hoje Mais um apaixonado pela nossa terra, você está vendo? Sorocaba é apaixonante mesmo É, porque é mais tranquila Também tem todos os vários aspectos Cirurgia plástica, eu não falo em plástica Ah, é para ficar mais bonito, como a gente falou aqui Mas não é só isso Tem uma questão de saúde mesmo Tem aí pessoas com problemas de nariz De orelha, a famosa orelha de abano Que não é só estética também, né? Como que funciona esse trabalho Todo esse tipo de trabalho você faz também? Faço Bom, vamos começar pela orelha de abano, né? É uma cirurgia aí que a gente também trata O lado psicológico da criança, né? Porque começa a idade escolar Aí começa o bullying, né? Na escola, todo mundo tirando sarro, né? E a partir dos seis anos de idade Nós estamos autorizados aí A intervenção cirúrgica na criança Para a correção dessa deformidade, né? Já a rinoplastia, né? Que também é outro Que tem um caráter aí De fundo psicológico, né? Nós estamos autorizados em crianças Em adolescentes, né? A partir dos 15 anos E as meninas aí tem que ter pelo menos Dois anos da menarca O que é menarca? Menarca é a primeira menstruação Porque com 15 anos e dois anos de menarca Nós não afetamos aí A formação óssea da face, né? É o nariz, né? A gente acaba mexendo com parte óssea também Quanto às cirurgias de contorno corporal Mama, lipoaspiração Ou até mesmo aí uma possível abdominoplastia A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Aconselha que sejam realizadas A partir dos 17 anos Então não precisa ser maior de idade, né? Claro, deve ter um procedimento de autorização de pais E tudo mais Mas pra criança 6 anos da orelha é interessante Não tinha essa informação A gente fica só pensando Ah, vou esperar crescer pra fazer Antes de entrar na escola Já pra não sofrer aí alguns problemas E mesmo porque a orelha Ela é um órgão que Nessa faixa etária Entre 5 e 6 anos Ela já atinge quase o tamanho De uma orelha de adulto Então a cirurgia não vai afetar aí O crescimento Ou a formação adequada do órgão E hoje os procedimentos são mais simples também, né? A questão de anestesias também E como que funciona É tudo anestesia geral ou não Local Cada caso é um caso Cada caso é um caso, exatamente Uma orelha Nós podemos fazer com anestesia local Mais uma sedação Então dar um tranquilizante Pro paciente ficar um pouco mais confortável Durante o procedimento A cirurgia das pálpebras também, né? Nós podemos fazer com uma sedação Mais anestesia local Mas o grande forte mesmo aí Acho que O grande montante das cirurgias Estão dentro das anestesias gerais Lembrando o que? O maior medo aí da população É anestesia geral É anestesia geral Mas existe muito mito também, né? Em cima do procedimento com anestesia geral E com certeza a anestesia geral É a anestesia mais segura Claro O médico anestesiologista Ele faz uma pesquisa Com o paciente Faz uma anamnese Que é a história do paciente Onde ele interroga O uso de medicações Tabagismo O uso de álcool Ou até mesmo o uso de drogas É sempre importante O paciente ser muito sincero Nesse aspecto Para prevenir aí Possíveis complicações No ato cirúrgico É, e tem todos os exames Pré-operatórios Necessários Exatamente Uma bateria de exame Seja mais simples cirurgia, né? Com certeza Fala uma coisa agora E os homens Tem procurado cirurgia plástica Em Sorocaba Na nossa região Como você tem tido aí De pacientes do sexo masculino Tem procurado bastante Inclusive Anteontem Eu fiz uma Uma lipoaspiração em um homem Então os homens Procuram para Limpoaspiração Rinoplastia A cirurgia plástica do nariz Cirurgia plástica de orelha Também A otoplastia E agora Está tendo uma Uma vertente aí Dos Dos homens Que querem Ficar sarados Poupando a academia Silicone Exatamente Próxice de peitoral masculino E você faz todo esse trabalho também Fazemos Então já que sabemos Isso aí Todo o trabalho Que o doutor Ricardo Proto faz Deixa os seus contatos Onde as pessoas Podem te encontrar E um recado aí Para quem está pensando Em fazer algum procedimento cirúrgico No ramo aí Da cirurgia plástica Eu vou deixar meu site Então Que é o www.rproto.com.br Ou ricardoproto.com.br Lá tem todas as informações Das clínicas Que eu atendo E etc E o recado Muito importante É que As pessoas Sempre procurem Saber se O cirurgião plástico Realmente é um membro Da Sociedade Brasileira De Cirurgia Plástica Nós temos Nós temos aí Mesmo aqui em Sorocaba Inúmeros profissionais Que não são cirurgiões plásticos Atuando na área Então é muito simples É só acessar o site Da Sociedade Brasileira De Cirurgia Plástica E pesquisar o nome O site Posso deixar o site? Pode, claro Que é o Cirurgiaplástica.org.br Lá você encontra Informações de cirurgiões Do Brasil inteiro Muito bom Muito obrigada Por essas informações Obrigada por ter vindo Aqui aos nossos estúdios Sempre bem-vindo A gente está aqui pertinho Já descobrimos Onde é o quartel general Aqui do Dr. Ricardo Está bem próximo Aqui da gente No Village Shopping O escritório É um escritório Ou é um consultório É um consultório Então fique sempre As portas abertas Para você Obrigado pela oportunidade E você continue Com a programação Esse foi Dr. Ricardo Proto Cirurgião Plástico Falando para a gente Muitas novidades E tudo o que acontece Nesse mundo Da cirurgia plástica Daqui a pouco Tem muito mais Para você Tchau